Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários, presentes aqui no plenário, a população que ouve e assiste em casa. Eu quero repercutir aqui na sessão de hoje um fato bastante desagradável que aconteceu no último sábado, dentro do terminal de integração, com mulheres que fazem parte de um empreendimento, para quem não sabe, dentro do terminal de integração, foi inaugurado, acho que em 2008, 2007, 2008, a Loja Solidária, que é um espaço para poder comercializar produtos oriundos dos projetos de economia solidária que foram sendo organizados aqui em Araraquara ao longo da década de 2000, dentro de um projeto do governo anterior, que deveria ter sido continuado, no sentido de poder melhorar a organização de grupos, a cidade que trabalhavam na informalidade, a grande maioria envolvendo mulheres, para poder trabalhar dentro da concepção da economia solidária. e assim, naquele momento, foi disponibilizado um box, um terminal de integração, para que os empreendimentos pudessem comercializar os seus produtos. Ocorre que, ao longo do tempo, a grande maioria desses empreendimentos foi definhando, e isso acontece, sobretudo, pela falta de apoio do poder público, uma vez que se trata de uma lógica diferenciada de mercado, uma lógica diferenciada de comercialização, de produção e de comercialização dessa produção, e com exceção da Cássia, que é um grande exemplo de um projeto que nasce dentro da economia solidária, e que contou com um apoio importante, que conta ainda com um apoio importante da incubadora da administração pública da Unesp, que tem um trabalho muito próximo à cooperativa, a grande maioria dos projetos foram definhando. Como acontece com a costoara, que foi ligada, que continua ligada ao centro de referência da mulher, mas que, infelizmente, não funciona, os equipamentos estão amontoados. Como acontece com o próprio grupo de mulheres assentadas no assentamento Monte Alegre, que tem a sua padaria no assentamento, tem o espaço para poder comercializar dentro do terminal, mas que carece, obviamente, de apoio, seja da ordem, na orientação, jurídico, administrativo e, claro, financeiro também. E aí, um único empreendimento sobreviveu no terminal nos últimos anos, uma série de problemas envolvia as pessoas que participavam desse projeto e desse comércio dentro do terminal, A coordenadoria de economia solidária, que é ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, estava ciente das dificuldades que se enfrentavam ali para poder tocar o projeto, nunca fez absolutamente nada para poder ajudar. E o que acontece é que, no último sábado, depois de uma reunião entre as quatro últimas mulheres que continuavam participando do projeto ali, que estava acompanhada de seu advogado, junto com representantes da prefeitura, que disseram que elas deveriam desocupar a loja até então, porque, segundo eles, as condições também de uso da loja precisariam passar por uma melhoria. Foi estipulado um prazo até que razoável para que essas mulheres pudessem se organizar para mudar, e aí, no sábado, funcionários da prefeitura, guarda municipal, sem nenhum aviso prévio, chegam no terminal, desalojam essas mulheres, retiraram todos os equipamentos que elas tinham na loja, elas estão tendo um prejuízo grande porque tinha produto ainda ali, tinha comida ali ainda que precisaria ser comercializada, uma parte foi mandada para o centralizado, outra parte a gente não sabe. As mulheres que fazem parte do projeto da padaria comunitária do assentamento Monte Alegre, que comercializavam ali a produção dos seus pães, bolos, doces e demais produtos que elas produzem também na padaria, estão também com prejuízo grande porque elas não têm aonde mais poder comercializar o seu produto aqui na cidade, uma vez que aonde fica aquelas bancas com hortifrutos que vêm do assentamento, não é permitido que elas comercializem os seus produtos ali, e isso acontece sem nenhuma oferta por parte da prefeitura, um diálogo no sentido de, olha, a gente vai ter que sair desse espaço, mas precisa ter uma alternativa para que essa perspectiva da economia solidária e o apoio aos grupos não morram. E não foi o que aconteceu. E aí está todo mundo sem saber o que vai fazer, Segundo elas, o prejuízo nesses dois dias chega a R$ 500,00, e como elas não têm outra fonte de renda, para essas mulheres faz uma diferença muito grande. No que se refere ao prejuízo das participantes do projeto da padaria, a gente ainda não tem como mensurar. O que eu quero deixar claro aqui é que, do ponto de vista do nosso mandato, a gente vai estar apoiando e estar participando agora das discussões desses grupos com a prefeitura, porque aquele ponto do terminal, a gente sabe que existe um interesse muito grande de alguns empresários que estão ali há muito tempo, com muito problema dentro do terminal, de olho naquele box para poder ampliar os seus negócios. Aquele espaço foi uma concessão da prefeitura, voltado especificamente para o projeto da economia solidária, A nossa luta é para que isso permaneça, e ainda que exista um discurso por parte do governo de que essas mulheres que dependem daquele trabalho para poder sobreviver não vão ficar na mão, até agora elas não tiveram nenhum respaldo, nenhuma segurança para o que vão fazer daqui para frente. Então, a gente vai intermediar, a gente espera que a prefeitura, nos próximos dias, possa receber esse grupo, possa receber o grupo da padaria, e aí a ideia também, acho que seria interessante, inclusive, articular com o grupo da costuária, um grupo que recebeu recurso, inclusive, do governo federal, tem uma série de máquinas de costura que foram compradas, novinhas estão paradas, encostadas lá cheia de pó no centro de referência da mulher, porque os projetos não acontecem. Recentemente, a gente viu aqui, na discussão sobre o mês da mulher, a precariedade das condições de emprego da mulher aqui em Araraquara, a grande maioria, quase 70% que trabalha fora de casa, trabalha em condição precária, e a economia solidária, os projetos com uma concepção mais sustentáveis, eles têm uma relação direta com esse público, que têm baixa escolaridade, que têm, às vezes, muito filho pequeno, que têm dificuldade em conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. Então, vem como uma forma de... como uma alternativa para a geração de renda, que é fundamental, uma vez que boa parte dessas mulheres são a rimo de família. Então, não dá para simplesmente chegar lá, com um grupo da prefeitura, retirar tudo o que tem dentro da loja, e aí esperar que elas se virem com aquilo que foi conquistado com muito esforço. Boa parte daqueles equipamentos também foram conquistados por meio do orçamento participativo, ou seja, dinheiro público que está indo para o ralo, além de uma construção de quase uma década para que a gente conseguisse fortalecer esses grupos que têm vontade de trabalhar, que têm talento para poder trabalhar com artesanato, com alimentação, com costura, mas que, infelizmente... Mais um minuto. Mas que, infelizmente, pela falta de apoio e também, eu penso, que de sensibilidade, acabam sendo jogadas na rua da amargura. E eu quero finalizar, por fim, ainda falando sobre a questão das mulheres, há cerca de um mês, eu fiz aqui uma crítica à medida do Centro de Referência da Mulher de transferir as três psicólogas que estavam lá para a Rede Municipal de Saúde sem ter esse trabalho profissional substituído. Havia uma expectativa aí de contar com uma equipe multidisciplinar para trabalhar no centro, que seria muito bonito, mas, infelizmente, um mês depois, isso não aconteceu. Então, a resposta que a gente tem é sempre no gerúndio. Estão contratando, estão fazendo, estão resolvendo, e as mulheres que precisam de atendimento estão sendo enroladas, enroladas, enroladas. Eu espero que, no curto prazo, aquilo que foi assumido como compromisso do governo se cumpra, para que a gente não feche o mês aí com uma marca muito ruim no que se refere às mulheres aqui da cidade. Obrigada.